Me dá a câmera. Olha, ele tá fazendo a voz do Batman. Em agosto... O que vocês são? Nós somos ninjas. Tecnicamente, tartarugas. Tartarugas ninjas? Irmãos... Vocês vão querer me encarar, é? Se tornam lenda. Sou uma tartaruga sinistra. Na aventura 3D do ano... As tartarugas ninjas. Eles são alienígenas? Não, são tartarugas. Tem mais alguma coisa que devemos saber? São ninjas. 14 de agosto nos cinemas.